Alô torcida do Fogão, antes das notícias, deixe seu like, inscreva-se, e ative o sininho para receber as notificações das últimas notícias do Glorioso. Ídolo do Glorioso, Loco Abreu apareceu no campo para cumprimentar os funcionários do clube e convocar os alvinegros para comparecerem no Newton Santos. A convocação do ídolo gerou muita repercussão de alvinegros nas redes sociais. Dois setores do Newton Santos já foram esgotados. Loco Abreu é apontado como um dos grandes nomes da história do Botafogo, nunca escondeu seu amor pelo Glorioso, e vai entrar na calçada da fama do Maracanã. Essas foram as últimas notícias do Glorioso. Não esqueça de se inscrever e deixar seu comentário.